Assalamu alaikum Há várias escolhas a serem feitas em nossas vidas, uma delas é o local onde iremos morar. Uma boa residência possui diferentes características, e uma das mais importantes que foi indicada pelo Islam é a qualidade da vizinhança de onde iremos residir. A senhora Fátima Zahra, que a paz esteja com ela, disse, primeiro o vizinho, depois a casa. É muito importante que antes de alugar ou comprar uma casa ou apartamento, pesquisemos sobre os nossos futuros vizinhos, para que saibamos se eles pensam no bem-estar das pessoas ao seu redor ou não. Bem, agora vamos ver quais são as características de um bom vizinho. Um bom vizinho cuida do bem-estar e do conforto dos outros. Ao vê-los, cumprimenta-os respeitosamente e é educado e afetuoso. Além disso, caso algum vizinho precise de ajuda, ele o auxilia amigavelmente. Entre outras coisas do dia a dia que requererem a atenção e o cuidado para com nossos vizinhos, um bom vizinho é aquele que respeita a privacidade dos outros e nunca rompe esta fortaleza. O mensageiro de Deus, que a paz esteja com ele, seus Arlulbeit, disse, a importância e respeito com o vizinho devem ser como com a sua própria mãe. Como é bom quando, de vez em quando, ao comprarmos doces ou frutas e levarmos para nossos filhos, também compartilhemos com nossos vizinhos e seus filhos, ou quando nosso vizinho recebe a nossa visita se fica doente. E ainda, se precisar de alguma ajuda para seu tratamento médico, que o ajudemos. Como, por exemplo, sair para comprar seus remédios, fazer suas compras ou até mesmo preparar-lhe uma refeição, especialmente quando se trata de vizinhos idosos ou deficientes. Esta ajuda é extremamente recomendada e importante. Sempre e dentro das nossas condições, nunca devemos abandonar nossos vizinhos. Eles devem ser ajudados sempre que possível. Cuidar do vizinho é uma recomendação direta do nosso amado profeta. Que a paz esteja com ele e seus Arlulbeit, o qual disse, não é um verdadeiro crente aquele que dormir saciado enquanto seu vizinho estiver faminto. Esta linda passagem mostra o quanto devemos nos empenhar no bem-estar e cuidado de nossos vizinhos. E de vez em quando, também é válido que convidemos nossos vizinhos para festividades em comum e encontros entre amigos, para conhecê-los melhor e saber de suas necessidades. Assim, quem sabe, possamos ajudá-los com algo ou indicá-los a alguém que possa ajudá-los. Mais que isso, devemos parabenizá-los em suas festividades e conquistas e apresentar-lhes condolências quando estiverem em luto. E quando falecerem, devemos participar do velório e nunca abandonar as suas famílias. E devemos até mesmo orar por eles, seja enquanto vivos ou depois de partirem desta vida. Além disso, uma das questões mais importantes é preservar a reputação e honra de nossos vizinhos, não expondo algo que escutamos ou vimos em suas casas. Isso porque o imã Massajat, que a paz esteja com ele, disse, o direito do seu vizinho é o de você não procurar seus defeitos e cobri-los ao sabê-los. E mais um dos pontos muito importantes sobre o relacionamento com nossos vizinhos é que devemos cuidar do seu patrimônio e bens quando eles estiverem ausentes. Se, por exemplo, caso vermos suas casas serem invadidas, não podemos ficar de braços cruzados e dizer que não temos nada a ver com isso. Um bom vizinho deve cuidar da casa dos seus vizinhos da mesma forma que cuida de sua própria casa. E quando se trata de vizinhos de apartamento, devemos dobrar a atenção para garantir o conforto e tranquilidade dos outros, como, por exemplo, baixar o som da TV ou rádio e evitar outros barulhos para não incomodar os vizinhos. E se temos um vizinho que mora debaixo de nosso apartamento, devemos ter cuidado para não fazermos barulho durante seu descanso e andar atentamente para não incomodar. O imã Marrida, que a paz esteja com ele, disse, Não é de nós aquele com o qual seu vizinho não se sente seguro dele. Cuidar da limpeza do local, prestar atenção no trajeto que usamos para levar o lixo e não sujar as áreas em comum em nossa vizinhança é de extrema importância. E isso não vale apenas para o nosso prédio ou rua, e sim todo o nosso bairro. O vizinho não é apenas aquele que mora do nosso lado. De acordo com as narrativas religiosas, 40 casas de cada lado da nossa são consideradas casas de vizinhos. Isso é, o condomínio ou o bairro inteiro. O profeta e os imames, que a paz esteja com eles, nunca maltrataram seus vizinhos. E além disso, classificaram o princípio de cuidar do vizinho como um dos principais sinais da fé do muçulmano e da muçulmana. Em compensação, a boa vizinhança nos garante as bênçãos e muitas recompensas nesta e na outra vida. E além disso, tudo é a causa da longevidade e da expansão da riqueza. O imama Sadek, que a paz esteja com ele, disse Ser um bom vizinho e cuidar da vizinhança é motivo de aumento da riqueza. Na verdade, é cuidando dos nossos vizinhos que também iremos garantir nosso próprio bem-estar e conforto. Por isso, se quisermos atrair a satisfação de Deus conosco e termos sossego em nossas vidas, nada melhor que cuidar dos nossos vizinhos. Gostou desse vídeo? Então curte aí, compartilhe, se inscreva no nosso canal e siga as nossas redes. E claro, não se esqueça de colocar estas recomendações em prática e que a paz esteja com todos. E claro, não se esqueça de colocar estas recomendações em prática e que a paz esteja com todos.